Quer um pé de coelho? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Uma ferradura em cima. Tá passando, tem tanto botão no pé dele, que na hora que eu acho que ele tá costurando. Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Só, só você me faz sentir. Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que mais que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que a gente tem? Pé de coelho, aguda, o que a gente tem? Fica de amor, de repente, é sua de verão, que lavou essa dor do meu coração. Fica de amor, de repente, é sua de verão, que lavou essa dor do meu coração. Fica de amor, de repente, é sua de verão, que lavou essa dor do meu coração. Fica de amor, de repente, é sua de verão, que lavou essa dor do meu coração. Fica de amor, de repente, é sua de verão, que lavou essa dor do meu coração. Fica de amor, de repente, é sua de verão. Fica de amor, de repente, é sua de verão, que lavou essa dor do meu coração. Fica de amor, de repente, é sua de verão, que lavou essa dor do meu coração. Fica de amor, de repente, é sua de verão, que lavou essa dor do meu coração. Obrigado. Obrigado, seu de verão. Tá. Tá aqui. Quem quer agora? Entra aqui. Entra aqui.